Salve! Buena aqui, família, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, o vídeo de hoje vai ser muito louco. Vocês me pediram muito esse vídeo e como sempre, eu tô atendendo o pedido de vocês, certo? Seguinte, a Pamela tá lá no quarto dela e hoje eu acordei e falei assim, mano, hoje é um dia diferente. Por quê? Porque hoje eu vou irritar uma pessoa. Então hoje, o vídeo de hoje vai ser eu passando 24 horas irritando a Pamela. Eu vou ficar irritando ela o dia inteiro, o dia inteiro. Vocês sabem que a Pamela é um pouquinho estressada, né? Mas eu espero que ela não me mate, tá bom? É isso, eu tô aqui na varanda do nosso quarto, tá? Tá aí o Matheus aqui, ó, no quarto, ele tá jogando agora. Olha o Samira! Olha lá ele, bonitão, pá! Mano, nosso quarto aqui tá da hora, colocamos acústico. Porém, logo menos a gente vai tá fazendo um tour aqui pelo quarto. Vamos fazer a decoração, terminar de colocar os acústicos, mano, mas ficou muito top. Rapaziada, a gente tá fazendo live lá no site roxo, então pra vocês aí que não sabem, tá? Eu vou tá deixando o link passar aqui, fechou? Tô jogando GTA lá, eu e o Matheus tô fazendo um personagem muito legal, espero muito que vocês gostem, fechou? Então é isso, vamos pro vídeo, não se esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar muito like. É isso, roda a vinheta e bora pro vídeo, vamo irritar a Pamela. O que que a gente pode fazer pro primeiro, hein, mano? Ah, será que ela tá gravando? Eu não sei o que ela tá fazendo lá no quarto dela, mas vou pensar em alguma coisa. Já volto. Família, vamo lá ver o que que ela faz. Pode entrar? E aí, Pamela, tudo bem? Como você tá gravando? Tô gravando um vlogzinho. Ah, vlogzinho. É sério? Como é que você tá, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, graças a Deus, estamos contra a luz aqui. Tá vendo o vídeo aí no YouTube Bolas? É, entendi. Um YouTube Bolas. Deixa eu te perguntar, Pamela, eu posso usar o ring light rapidinho? Pode. Obrigado. Muito obrigado. Rapidinho, tá? Eu já volto aí, 2P. Pode pegar esse óculos aqui também ou não? Pode. Pode? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É porque eu não tenho nada, eu esqueci de fazer as coisas aqui, Pamela, mas tá bom. Já volto aí rapidinho, tá? Pera aí, 2P, 2P. Quebrei. Amém, o bagulho é o seguinte, vou colocar isso aqui no nosso quarto agora, esconder, né? Não vou colocar, ela não vê mais. Depois ela vai me pedir, eu vou falar, putz, não tem, tá acreditando? Não vai ter. Não é isso? Eu coloquei aqui no meu quarto e é isso. Bom, ela tá tranquila por enquanto, até ela vim procurar a ring light, até ela vim querer fazer as coisas dela. Ah, enquanto isso a gente vai ficar aqui no nosso computador tranquilo. Já já eu vou ir lá no quarto pra ver se ela vai tá... Sabe o que eu queria fazer, rapaziada, o que eu tinha pensado? Eu queria ficar ligando pra ela no desconhecido, tá ligado? Pra ver se ela ficar brava. Ficar ligando, infernizando assim. Um telefone, deixa eu ver se eu já consigo fazer isso. Ó, família, já tirei o bagulho de mostrar meu número. A Pamela tá aqui embaixo, na piscina aqui, gravando com a Larissa, tá ligado? Tá ligando sozinha. Olha, olha. Olha lá. Helios Tik Toks. O que eu vou fazer? Obviamente eu não vou deixar ela gravar, né? Que amigo seria eu deixar a Pamela ficar gravando. Não é assim que funciona, aqui não é. Você tá entendendo? De novo. Não vai gravar hoje. Sua chamada está sendo encaminhada. Poxa, não foi? Será? Ele tá ligado de novo, rapaziada. E aí, não, sim, ó. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhin íntimo! O que que alguém é um corpo? Se a Mersana achou que não é um espaço. O que eu quero fazer? Vai, mano. Tá ligando. Tá ligando então. Tem uma esconder aqui, ó. É uma pívia. Ela pívia, ela pívia. Ô, pele. A Pívia. Mas... O que eu quero fazer? Não tem como. O Loi tá de mexendo aqui, ó. De novo. De novo. De novo. De novo. Chama, não tá chamando. Estão me comendo vida. Calma, rapaziada, calma. A gente vai conseguir. Vai, Pamela, põe pra gravar de novo. Tô ligando, tô ligando. Eu vou matar um... Alô, vou te pôr. Alô. Que é o Carlos Camilicai? Peraí que eu tô escondida agora, rapaziada. Matheus, tá me ligando? Matheus. Vou matar um? Eu acho que deu certo. Acho que deu certo. Agora eu vou fazer assim, rapaziada. A gente provoca mais ela. Ficando aqui pra ela. Alô? 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 Bueno, eu vou te matar! Tudo bem aí, Pamela? Ô, Daniel, o que você tá gravando? Eu? Nada, só um daily vlogzinho, suave. É, me ligando. É, ué. Tô carente, Pamela. Queria falar com alguém. O Matheus não me dá atenção, ele só fica no computador. É. Vou te dar atenção na cabeça, pode ser? Tá bom, desculpa, viu? Boa gravação aí pra você. Se você pegar de novo, pode bater. Então é isso, rapaziada. Enritamos um pouco ela agora. Agora é esperar, né? Esperar, vamos ver se ela vai vir atrás da Ring Light, que tá ali no closet. Apesar de que tinha outra ali, mas aquela é das meninas. Então talvez ela vá usar essa, porque ela deixa no quarto dela. Eu não sei. Se ela vier atrás, eu vou me fingir de sonso. E tentar irritar ela mais tarde, certo? Então é isso, mais tarde eu volto aí. Como eu juro. Bom, minha família. Já tá um pouquinho mais de noite. Tava aqui no meu quarto, né? A Pamela tá ali, tava gravando com as meninas. E é isso, rapaziada. Vou falar agora pra ela que eu passei o dia um pouquinho irritando ela. Tentar dar uma irritada por último, ó. Já tá bem de noite aqui agora, tá ligado? Realmente bem de noite. E é isso, fechou? Então bora lá esperar um pouco que elas tão gravando lá. Porque o vídeo é irritando a Pamela e não as meninas. Mas é isso. Vou partir pra lá logo menos e vou falar pra vocês, fechou? Se vocês querem que eu irrite as meninas, cada uma também, coloca aí nos comentários que eu vou irritar muito mais. Porque hoje o dia realmente foi mais corrido. Então ela gravou vários vídeos também. Gravei vários vídeos. Tive que jogar, fazer as paradas aqui no PC. Então não deu pra, né? Zoar tanto. Porém, a gente pode gravar esse vídeo de novo. Obviamente, se vocês gostarem, bater a meta. E também eu posso fazer esse vídeo zoando as meninas várias e várias vezes. Porque, né? Irritar é uma coisa muito fácil pra mim. Vamos ficar um dom assim. Vamos esperar aqui um pouco. Vou irritar ela um pouquinho lá e só bora. Então é isso, minha família. Vamos ver o que o povo tá fazendo aqui. Pamela. Oi, tudo bem? O que a senhorita está fazendo? Tá mexendo no celular. Uma foto pra eu postar. Uma foto pra você postar? Sim. Que legal. Quer que eu te ajude? Não. Não? Obrigada. Tá bom. O que você já tá me gravando? Você já tá me estressando hoje, viu? Acho que eu esqueci, né? Você não parou de me ligar no meu TikTok. Mas você conseguiu gravar o TikTok pelo menos? Graças a Deus. Conseguiu? Eu sou brasileira, eu não desisto. A ideia era fazer com que você não conseguisse gravar. Por quê? Posso saber? Porque eu tô fazendo um vídeo que o pessoal me pediu aqui, que era um daily vlogzinho, né? Só que na realidade é um vídeo tipo irritando você. Ah, entendi. Entendeu? O dia todo, assim, o máximo que der, entendeu? Conseguiu, viu? Conseguiu? Olha lá que você conseguiu. Quebrava, pô. Acabou já, né? Acabou a palhaçada. Fala pra mim que acabou. Não, é sério. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Não, tudo certo não tá. Assim, certo, certo, certo num lugar não tá. Não? Por quê? Porque eu tô com um pouquinho de ódio no coração. Mas, ok. Mas não precisa ficar assim, viu? Fica tranquila, de verdade, tá bom? Não precisa ficar assim, não foi por mal. O pessoal pediu, tá? Mas provavelmente na vez que você for gravar TikTok eu te ligo. Com o meu número 10 você sabe que sou eu pelo menos, tá ligado? Aí já a morte já fica mais garantida. Sim, exatamente. Você não vai ter que sair matando todo mundo. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Deixa muito like aí, certo? Nossa, a luz tá aqui. Tá um pouquinho complicada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ligar a Rings Lights. Olha a diferença. Calma aí. Deixa eu mostrar como fica aqui quando eu faço live. Ó, papai. Ó como fica. Olha que deliciosos. Que deliciosos. Então é isso, minha família. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal, fechou? Me siga nas redes sociais. Siga geral aqui da Cris nas redes sociais. Vai estar tudo aí na descrição. Meu e-mail de contato para trabalho também. E o Instagram geral. Youtube geral, fechou? Então é isso. Amo muito vocês. Obrigado pelo vídeo. Demais, demais, demais mesmo. E vou falar outra coisa. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa aí nos comentários. Irritando as meninas também. E ideias de vídeos. Pode colocar aí que eu vou estar sempre trazendo trollagem que vocês curtem. Fechou? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Tchau. Tchau.